Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer mais um filézinho de peixe que eu gosto demais, não sei se vocês gostam. Deixa aí nos comentários para mim saber se vocês gostam de peixe, né? É muito saudável e é bom para a saúde, né? Então eu vou fazer esse filé de peixe, ele é dourado, tá bom? Filé de dourado. Estou aqui com esses dois aqui, mas eu tenho mais aqui, só que eu acho que eu vou fazer só esses dois. Aí vem assim, ó, o pacotinho, vem assim, mas eu vou fazer só esses dois aqui, tá bom? Aí o que acontece? Eu vou picar assim, ó, em pedaços, mais ou menos quatro dedos aqui, para ficar um tamanho padronizado, mais ou menos padronizado. Vou picar ele assim, ó, tá? E eu vou fazer ele também na manteiga, aí eu vou mostrar para vocês como vou estar fazendo, ok? Então eu vou cortar ele aqui e já volto. Olha só, pessoal, já piquei aqui os nossos filés e eu vou temperar eles aqui mesmo. Tempero muito simples. Vou colocar aqui primeiramente o sal, aí é a gosto, tá bom? Eu vou colocar aqui por cima e vou virar ele, vou colocar do outro lado. Ela é bem simples o tempero, mas fica uma delícia. Você pode fazer que você não vai se arrepender. Agora sim, agora eu vou colocar aqui, ó, um limão. Agora sim, vou colocar aqui o caldo do limão, ó, é a gosto também, tá? Mas eu gosto demais de utilizar. Pessoal, eu não vou colocar a pimenta do reino nele. Vou colocar uma pimenta dedo de moça lá na frigideira, tá bom? Então não vou colocar a pimenta do reino agora não. Se você quiser colocar no seu, aí fica a critério. Pessoal, eu vou deixar ele um pouco aqui no plástico, pegando o tempero e eu vou aqui, ó, cortar a nossa pimenta dedo de moça. Pra ela não ficar ardendo muito, você pode tirar o miolo dela aqui, ó, a semente, que vai evitar que ela fica muito ardida. Olha só, já tirei, retirei aqui toda a semente e agora nós vamos picar ele assim, ó. Aí você pode picar em tiras assim, aí depois você vem aqui, ó, aí a ideia é você cortar aí bem, bem miudinho assim, tá ok? Dessa forma. Pessoal, aqui está já a nossa frigideira. Vou colocar aqui, ó, uma colher de sopa bem cheia de manteiga, essa manteiga normal, manteiga mesmo, tá bom? E agora eu vou colocar um pouquinho de azeite, só mesmo pra evitar que a nossa manteiga queima e ajuda um pouquinho também aí na quantidade de gordura, né? E agora eu já vou colocar o nosso filé de peixe. Pessoal, aqui está a nossa pimenta dedo de moça, aí eu vou colocar ela aqui por cima pra, pra ela já ir dando uma cozinhada aqui junto com o nosso filé. Pessoal, é sempre a gosto, né? Se você não gostar de pimenta, não coloca. Mas eu gosto, então, eu acho que fica bem bacana. E eu vou colocar também um pouco de alho frito. Esse alho vem assim, ó. Aí você coloca também se gostar, né? Se você quiser temperar com o alho, aquele alho fresco também, pode colocar. Agora é o seguinte, eu vou esperar dar uma dourada com a tampa e depois eu vou virar ele pra ele acabar de chegar ao outro lado. Olha só, pessoal, já dourou um lado, agora eu virei eles. Aí eu vou colocar aqui um pouquinho de alecrim, é opcional também, mas se você tiver aí na sua casa, você pode colocar, fica bom. E agora é só esperar mais um pouquinho. Essa parte aqui ficou meio escura, é o alho que acabou dando uma queimadinha aqui, mas tá tudo certo, não estragou o peixe não, tá bom? E eu vou colocar a tampa aqui só pra terminar de chegar ao ponto e já já eu volto pra mostrar pra vocês. Então, pessoal, aqui ó, ficou pronto já o nosso filé de peixe. Agora eu vou retirar eles pra vocês verem mais de pertinho. Olha só, que delícia que ficou. Então ficou pronto aí o nosso filé de peixe dourado, espero muito que vocês tenham gostado. Olha só que delícia, muito bom, muito bacana. E esse é o nosso vídeo de hoje, fica com Deus e até o próximo aí, se Deus quiser. Um abraço, tchau.